Música Muito bem, e aí galera? Vamos de Fireball Simulator Vamos aqui em mais uma viagem marota Uma viagem tranquila Tô aqui no busão da man É um jogo muito bom galera Pra você que gosta de simulação de ônibus Eu gosto de jogar o Fireball Então vamos lá, bora pegar lá uns passageiros Eu acho que ônibus é bem diferente de caminhão Claro, eu digo De tamanho, de espaço que você tem que ter Pra fazer uma curva, fazer uma curva bem aberta Olha os passageiros aí esperando Ae Cheguei, cheguei galera, cheguei Vambora Vambora fazer o check-in dos passageiros Bora aqui, abrir aqui o porta-mala logo Vamos lá Vamos lá, vamos embora, galera Beleza, vai, vai, vai Por favor Chiquinho, chiquinho A passagem, por favor Passagem Oh, meu senhor, passagem Passagem, vambora, galera Poxa, tá com meleca no nariz, hein, mano Viva esse nariz Vamos lá, alô, alô Vamos lá, passagem, passagem Tem uma senhora ali do outro lado Tá pra onde, senhora? Bora, todo mundo embarcou Vamos fechar aqui agora O porta-mala Vamos entrar no busão, vambora sair fora Fechar a porta Muito bem Vambora agora, tá todo mundo aí, tranquilo O geral sentou lá Lá pra trás Então, vambora A gente vai para Bom Viagem para Bom Vamos lá Ok, galera Já estou aqui na estrada Já Vamos lá de boa Aqui, andando Posso andar aqui a 100km Aqui eu posso Andar tranquilo 100km 86, 87 Cara, dirigir ônibus é muito diferente, mano Às vezes a galera acha que é igual caminhão Mas não é não, cara É bem diferente aqui a física Do jogo É bem diferente Aqui vira e mexe Eu tenho que estar acertando aqui o ônibus Eu tenho que deixar ele Bem certinho aqui na faixa Que sei lá Tem horas Parece que tem horas Que sai Sai do Do meio Eu tenho que estar sempre acertando aqui Pra não sair da Pra ele não sair do Do prumo aqui, cara Do prumo Pra ficar certinho Que encaixado Na faixa aqui, mano Esse jogo é praticamente na Europa, né Tipo um Eero Um Eero Um Eero Burst Eero Burst Agora, se esse jogo ficar, mano Futuramente Igual o Eero Truck Se ele conseguir ficar igual o Eero Truck Aí sim, mano Aí vai ficar da hora O bom é que se ele ficasse igual o Eero Truck, né Os gráficos igual o Eero Truck Aqui os gráficos tá bom, cara O que tá matando aqui É que ele tá muito pesado, mano Pra mim Com as minhas configurações aí Boa Esse jogo tá mal otimizado Mas Vamos esperar aí Pra ver se ele Fica de boa aí Se os gráficos vão ficar legais Peguei na promoção da Steam Vinte e pouco reais Agora deve estar uns quarentão É bom É bom O jogo é bacana, galera É bacana E é isso aí, galera Tô chegando agora em Bom Tô chegando agora aqui A você que assistiu aí Muito obrigado Bora parar ali no ponto final Vamos chegando aqui Terminando essa viagem bacana Com o ônibus da Man Vai deixando o like aí Você que ainda aqui não deixou Deixa o comentário aí O que você acha desse jogo Se você gosta de ônibus Deixa aí o teu comentário Deixa o like Ativa o sininho Você que ainda não ativou o sino É bom você ativar Porque toda vez que começar uma live Ou entrar algum vídeo Você será notificado Ah não, eu vou direto É direto Eu achei que era pra virar aqui Direto O mal do sinal aqui Que demora pra abrir Demora muito Aí Só foi eu falar Tá vendo Ô maravilha Mais um aberto Tchau 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 Antes da programação, não acredito. Bora, cambada. Ae galera, vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Deixa o likezão, deixa o like e se inscreva no meu canal, você que ainda não é inscrito. E até a próxima aqui no canal do Luan Gamers. Valeu galera, tamo junto.